Bendito seja o amantíssimo coração e dulcíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua gloriosa Mãe, a Virgem Maria, pelos séculos dos séculos. Com muita esperança eu saúdo você nesse oitavo dia de nossa novena do terço da Divina Misericórdia. Neste ciclo novenário nós estamos refletindo os sacramentos instituídos pelo próprio Jesus, sacramentos que são caminho de salvação para a nossa vida. São modos visíveis de viver com atos celebrativos o caminho da graça, da graça em Cristo, com as bênçãos do céu. Inscreva-se em nosso canal se você não se inscreveu, curta, dê o like aí por favor, compartilhe depois essa oração com outras pessoas, faça o seu comentário. Prepare também a sua água, pois juntos daqui a pouco iremos abençoá-la. Hoje, nesse oitavo dia de nosso ciclo dos sacramentos da igreja, nós estamos meditando o sacramento do matrimônio. Quem celebra o matrimônio não é o padre simplesmente. Ele é a testemunha qualificada naquele momento. Quem celebra são os próprios noivos. O matrimônio se baseia no consentimento entre o casal, no amor confirmado um para com o outro diante de Deus, na frente do sacerdote e diante das testemunhas e da assembleia ali reunida. Na vontade de doar-se é que acontece a bênção, o sacramento, a aliança de amor fiel e fecundo, desejoso de eternidade. Portanto, é importante que o casal sempre se renove no amor, naquele sentimento inicial da conquista, do encontro, do envolvimento que possibilitou a comunhão de amor entre eles. É muito importante que nós rezemos pelas nossas famílias, por todos os casais, pelos jovens casais, que peçamos sempre o dom da perseverança, a convicção da renúncia e a certeza da importância da oração em família. Que nossas famílias sempre sejam unidas. Que os pais deem exemplo aos seus filhos. Que os filhos caminhem na justiça e na comunhão com Deus e frutifiquem numa vida harmoniosa no lar. Convido você a fazer a sua prece pela sua família, pela sua casa, pedindo graças à divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acolha todas as dificuldades de sua família, os sofrimentos, as tristezas, das decepções. Que o Senhor promova unidade onde há discórdia, renovação e comunhão continuamente. Faça sua prece, coloque-se na presença do Senhor, rezando pela sua família e pelas famílias do mundo inteiro. Jesus, Maria, José, minha família, vossa é. Iniciemos o nosso santo terço, fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, ó Jesus, pelo vosso coração tão compassivo como por um cristal, passaram a nós os raios da misericórdia de Deus. Diário 1553 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Com a confiança de uma criança, entrego-me hoje a vós, Senhor Jesus e meu Mestre. Diário 228 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. E se muitas vezes tenho o rosto voltado para o chão e as lágrimas correm com abundância, no entanto, ao mesmo momento a minha alma está repleta de uma profunda paz e felicidade. Diário 13.9.4 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, Maria Virgem Imaculada, colocai-me sob a vossa especial proteção. Cuidai da pureza da minha alma, coração e corpo. Vós sois o modelo e a estrela da minha vida. Diário 874 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, Ele é o Senhor e não permitirá nem consentirá que sejam confundidos aqueles que puseram nele toda a sua confiança. Diário 358 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro vamos pedir também a bênção para a água apresentei a água que você tem pedindo graças e benefícios celestiais em nossas vidas vamos juntos rezar Pai Eterno, na vossa misericórdia vós que sois o Deus Todo-Poderoso vos entregamos esta água pedindo a bênção sobre ela sabendo que ela é fonte e origem de toda a vida, Senhor ela nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo por meio desta água, ó Senhor Deus da vida nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal abençoai por meio desta água este fiel devoto, esta fiel devota que conosco reza esta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia pedindo por tantas famílias pedindo pelas suas necessidades pedindo graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em suas vidas por isso eu como vosso servo e sacerdote vos peço concedei, ó Deus por vossa misericórdia que jorrem para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro evitando todo o perigo do corpo e da alma que onde esta água tocar ou quem dela utilizar receba bênçãos e graças favores celestiais e a misericórdia que vem do vosso amor que assim seja amém bebamos juntos a nossa água abençoada nesse Santo Terço de hoje e com fé faça sua oração espontaneamente apresentando-se como fiel diante do Senhor e é nesse clima orante que eu reforço a sua prece alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém e é porque amamos e honramos nossa mãe santíssima que nós a saudamos com a salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor receba a bênção o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós o Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender esteja em vosso coração para vos conservar que ele seja vosso guia para vos conduzir que vos acompanhe para vos guardar olhe por vós e sobre vós derrame sempre a sua bênção o Pai o Filho e o Espírito Santo amém obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia como é bom estarmos juntos se você está conosco mas ainda não se inscreveu inscreva-se em nosso canal para que você receba sempre sempre mais as notificações do que acontece nesse trabalho de evangelização também se você ainda não clicou aí no sininho clique no sininho para que você esteja sabendo de todas as coisas que acontecem em nosso canal no momento um pouquinho antes de acontecer curta dê um like compartilhe esse vídeo essa oração de hoje com outras pessoas está bem se você está no Facebook no Instagram me siga se você ainda não segue meu irmão e minha irmã é na graça de Deus que nós recebemos muitas e muitas bênçãos pela nossa fé fique em paz muita luz e misericórdia sobre a sua vida que o Senhor sempre te acompanhe graças graças a Deus muito obrigado amém